Mapinha novo, personagem novo, vai, 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 ah, já pegaram a Maru, não, pô Enzo, sempre tem um Enzo, né, parça, puta vida, mas tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Gameplay Rainbow Six Siege, estamos atacando, vamos de quê? Vamos de leão? Vamos de Twitch? Vamos de Ash? O que, Patif, por que você vai de Ash? Você está muito louco? Pode-se dizer que sim, eu vou colocar uma holográfica na arma dela e é o que temos pra... Mentira, sabe por que eu vou de Ash? Sejam muito bem-vindos, esquece só o seu like, vídeo exclusivo aqui, esses dias fiz live jogando com a galera, tem uma galera assim, mano, o bagulho tá louco, Rainbow Six é top, vambora, que a atualização tá muito boa. E vocês já logo de cara aí deram com os cards, o pessoal tava comentando comigo no VoIP, que gostaram dos cards diferentes aí que ficam na tela, né? Bom, mapa novo, personagens novos, servidor TTS, sei que tem o pessoal que tá aí no console, né, e não tem TTS no console, não sei se eu tô falando besteira, não sei, Mas enfim, aqui estou eu para mostrar as novidades no servidor de TTS, ou seja, os personagens novos e as armas novas. Bom, eu coloquei pra spawnar random, mas eu vou tentar spawnar com... Ih, cara, é um aluno também, os cards dificultaram pegar os personagens, né? A gente tá aproveitando pra dar uma olhadinha no novo mapa do canal, né, que atualizou o mapa do canal, ficou bom, não ficou ruim, Mas eu não gosto quando muda mapa, mas enfim, vocês já reconheceram onde estamos, né? Aquele corredorzinho, tirar aquele buraco de drone, eu não sei, eu não tô mostrando, tá? Estou explorando com vocês, eu já joguei aqui, mas, né, só porque... Ah, nossa, mostrou muito mal, deveria ter mostrado aquilo, meu irmão, não sei o que eu deveria ter mostrado, Eu tô mostrando o que eu lembro. Aqui, ó. E o pau já tá comendo, é assim que a gente gosta. Beleza, parabéns pros envolvidos aí. Tomei a famosa pombeta. Somebody save me! Tô morrendo! Tomei balota! Ih, não tá no modo certo, eu tinha colocado no meu pra jogar o drone e não entrar automaticamente, mas ok. Tá louco, melhor ato do Brasil, parça, respeita. Caralho, desculpa, parça! Ai, pera que eu tô se desfizou, vamos lá pegar essa porra. Vou plantar, vou plantar, desculpa, filho. Plantando, plantando, tanca aí, tanca aí. Eu não sei se meu mic tá funcionando, eu arrumei, mas tem que ter uma config certa. Oh, me deixa falar, parça! Ô, mano, chama o Drizzy lá pra nós, aí eu converso. Drizzy não joga mais não, parça, você tem que me aguentar. Azar o seu, meu irmão, azar o seu, vai ter que jogar comigo agora, me carregar. Vai, vamos ver, vai tomar de rica. Tô gravando agora, você tá aparecendo no meu vídeo, mano. Ai, que delícia. Que bora, tá, eu fico triste, é demais. Caralho, mentira, eu tô no vídeo do Pati, vai tomar no cu. Caralho, fala aí, mano, tranquilo? Agora tá, ó, é nóis, meus parceiros, os caras são gente boa. Mas eu quero pegar o boneco, é bom que agora eu vou soltar o véco nele e falar, ó, me deixa pegar o boneco novo, a gente, ó, na moral. Ih, eles deixaram, nem pra você pedir. É isso aí, humilde, deixaram eu pegar o boneco, humilde. Os caras brabo demais. E aí, tu gostou dele, cara? Mano, eu gostei mais da mina, né, do ataque, é mais da hora. Mas ele é bom. Eu achei mais maneiro de jogar também, cara. Mas você viu o escudinho dele vazado? Achei foda aquilo. É faca de dois gumes, né, cara? Dá pro cara te ver e dá pra você ver o cara. Mas é só você, né, usar a camuflagem, né, no personagem. Funciona, porra. Ah, deixa a roupa toda preta. Sim, não, é verdade, né? Concordou. Então tá bom. Eu não falei tanta besteira. Beleza, vamos dar um rolê no mapa. Bom, aí não tem muito segredo, né, parceiro? A gente tem três escudinhos que eu falei da transparência. Meu Deus, velho. Então, beleza, ó, tipo assim, ó, pum. Paz, vamos ver onde eu consigo deixar esse escudo. Pô, mas ele não tá deixando nem eu botar escudo, hein, mano. Pô, deixa eu colocar o escudo Ubisoft, cacete. Aí, ó, essa é a vazadinha que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Isso aqui, ó, porque, mano, ó, aqui, ó, o cara não acerta a minha cabeçola, entendeu? E eu tenho aqui, ó, pum, pá, tupla, tuplei, ó. Espelhinhos vazados, maneiro, né? Eu já descobri um pique novo. Ah, isso aqui é outra coisa, não tem mais aquele pique daqui, sabe? Mas tem que dar pra fazer isso aqui, ó, se liga, ó. Mas os caras não vieram, então beleza. Mas dá, só queria mostrar pra vocês que dá. Não queria mostrar pra vocês que... Ah, funciona, talvez não. Caraca, eu piquei a personagem de novo, tadinha. Ô, Patinho, vou te assistir jogando, hein. Ah, não assisti não, mas nada. Vou ficar intimidado. Fica seu personagem não, velho. Tô, tô nervoso, tô nervoso, eu tô nervoso, para. Ó, ó, ó. Os caras estão trolando, velho, meu Deus, velho. Ô, joga a sério, tio, no TTS, mano, na moral. Caraca, eu tô com o arame, velho. Os caras estão dizendo que o TTS é foda, né? TTS buga nossa mente. Ah, lá no fundo, na ligação nova. Ai! Caralho, maluco, mandou no meu pé, tá de hack. Tá, beleza. Deu pra mostrar o boneco, né? A arma vocês conhecem, porque o pessoal só recicla a arma. Nossa, que cagada, olha. Olha, que rabo gigante. Que isso, olha essa caveira, moleque. Segunda melhor do Brasil. Ô, deixa eu pegar o boneco novo aí, humilde. Deixa eu não. Humilde, humilde, vai, vai, vai. Nossa, caramba, por favor, a gente vai ganhar. Ih! Na moral, na moral, moleque, se trombar, vou te dar um beijo. Eu vou fazer um stories com você aqui no Insta, mano. Meu Deus. Aí você vai ficar famoso, Fati. Marca nós, marca nós, porra. Tá louco? Os caras são muito bestas. Ok. Eu só quero usar o Hulk uma vez. Ou seja, eu não posso ser picado. Talvez usar uma vez embaixo do alçapão seria legal. Eu não sei nem se eu arrumei as armas. Arrumei, ok. Tá nice. Por que eu gostei de jogar com a escopetinha secundária ali? Porque a gente consegue abrir o alçapão de baixo, tá ligado? Plá, plá, plá. O alçapão, hum, é, hum. Entendeu? Funciona. Queria mostrar o mapa novo? Queria. Queria mostrar os personagens novos? Queria. Joguei mal pra cacete, não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. De fato. Mas o vídeo ficou legal, não dá pra negar. Então tá bom. Então deixa o seu like aí e se inscreve pra muito mais conteúdo. Não só de Rainbow Six, né? Afinal de contas, todos os dias às 15 horas, 3 da tarde, segunda a sexta, né? Final de semana eu tenho um pouco de vida. Mas todos os dias eu tô ao vivo. Lá no Facebook. Fazendo lives. E tá muito legal. Tá rolando muito. Aliás, você que gosta de Rainbow Six, assiste Hunt Showdown. Você vai gostar também, viu? Fica a dica. Beijo. Beleza, pegamos o bombe ali. Quase perdi o meu negocito. Marquei. Sai, sai, sai. Ah, mano, a minha câmera fugou, não marcou, velho. Ó, o que eu queria fazer? Ah, mano, eu preciso usar o gadget, velho. Mas eu queria usar de maneira efetiva. Não, eu vou perder o vídeo, mano. Se eu não usar esse gadget, eu vou perder o vídeo, velho. Vambora. Trollou? Não, não adiantou nada. Ó, que burrão, ó, que burrão. Ai! Tomou. Bom, bom. Eu acho que aqui tem uma janelinha... Ah, isso aqui tem uma janelinha boa. Isso aqui é bem legal desse gadget, se liga, ó. Então a gente... Pum! Coloca esse berego neves aqui, ó. Pum! Olha aí, olha o tempo que ela demora pra puxar, cacete. Ai, ai, cacete. Parabéns pros envolvidos. Se explodirem essa caceta do meu lado aqui, eu vou ficar muito puto, velho. Para que essa porra é desgraça. Ah, mano, aí, ó. Oh, na moral... Me assiste jogando aí, Tati. Tô te assistindo. Olá, vai pra Sorgelo aí. Se pediu pra assistir, a gente assiste, parça. Olha como vai, olha como ele vai. Olha como ele... Olha como a mira passa rápido. Tá de hack. Tá de hack, tá de hack, certeza. Como tomou? Tomei pra esse eco também. Try hard, try hard. Sério, mané? Deixa eu ver o que aconteceu. Ih, humilde. Vou repostar pro mano ali. Se você não me segue no Instagram, você não vai ver ele me postando. Olha aí, que errado você. Muito errado, viu? É, atrou. Pode ir, pode ir com o boneco aí. Eu não quero ir não. Pode ir, pode ir. Eu vou de dock, moleque. A gente vai meter... Não, mentira. Eu vou de smoke. Não, mas com a 12 não, porra. Ai, minha nossa cenoura. Tá tudo errado isso aqui. Não, pode ir assim. Tá bom. Fica estranho. Mas beleza, vambora. Então eu vou de smokeito aí. Mais uma. Eu não fui de goio. Porque é foda-se. Acho que é isso. Vocês têm que ver, entendeu? Todos os cenários. Ah, Patife, eu queria ver vocês jogarem de goio. Não. O goio, vocês já viram como funciona. Você viu a elite da ela? Ô, moleque, tá bonito, hein, a elite. Oh, 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 oh. Ah! Socorro. A escada é aquela mesma, né? Só que agora ela é fechada. E aqui no fundo tem outra escadinha ali. Beleza. Eu tenho essas duas escadas. Eu tô acostumando já. A gente tá acostumando. Eu tô pegando a manha aqui. Minha nossa cenoura. Eu tô quase tomando. Tu é cego. É o quê? Eu tô com a qual rank na principal. Ah, adivinha. Gente, tem que ter socorro! Tá bom pra ti, Fih. Tá aqui. Oh, é. Mandou aquela entrada do gancho, hein. Porra. Olha. É isso que é da hora. Porque se ela manda o ganchão e ninguém vê, meu irmão, fodeu, tá ligado? Porque ela já tá dentro da base, nas costas de todo mundo. Isso é da hora. Esse boneco aí tem chance de... Mano, se é da hora de jogar com ele. Ela eu vou treinar jogar. Jogou e foda-se. Mas ela eu vou treinar. Nossa, que mala, moleque! Joguei mal, fiz um round bom. Mas tudo bem, a intenção não era jogar bem. Eu joguei mal de propósito. A intenção era mostrar os bonecos novos. Por isso que eu até vou telar a galanda. Ah, e deu mole, hein. Boa, time. Agora a gente pode jogar sério e ganhar, viu? Vou defender só porque eu falei que queria jogar com a bonequinha. Mas enfim. Legal o boneco, né? Os bonecos. Então, não tá legal? Agora é pra pelar, né, parça? Acabou, acabou. E eu vou te falar, eu fiquei parado ali do lado desse escudo. Eu tava em pânico, bicho. Não tem como o ataque desativar esse escudo, né? É só dando tiro mesmo e esperando fogo. Atirando. Não, é só explodindo. Não tem calma. Crê em Deus, pai. Tem o Goyo tirar o próprio bagulho dele do escudo? Tem? Tirar só o foguinho? Tem não. O escudo dele é só assim. Ai, que loucura. As escadinhas clássicas. É, mudou mais visual, né? Tampou uns bagulho que era vazado. Melhor também quando ele estancou. Eu prefiro aqueles champions visual. Prefiro bastante. Prefiro menos pick e mais agilidade na play, sabe? A estrutura do mapa tá até que bem boa, né? Tá bem parecida, assim. Eles deram uma boa tunada no mapa mesmo. Uma melhorada, pode-se dizer. Aqui comigo. Cuidado, cabelo. Vou tá acionando, que você pode. Pode, pode, pode. Boa. Me freio. Boa, boa. Ele tá no carro aí, ó. Easter Egg, pessoal. Olha, Totó, Leic. É Pebolismo. Eu chamo de Pebolismo. Tá por cima. É, mas é Totó. Se não for, o Leic. Não, o Leic tá aqui embaixo. Tô fazendo ligação. Aqui comigo. Tá ali, vai lá, vai lá, vai lá. Emocionei. Se vai ficar quietinho, tinha levado as duas na facada. Ai. Tem outro socão aí. Fica ligeiro. Ah, falta só a goia. Onde o cara tá? Pera, pera, pera. Sei não, sei não. É o Homem-Aranha dos Operadores, parça. Fica ligeiro aí. Emocionei, velho. Porra, faz tempo, né? A presa já passou longe já. Eu devia ter deitado, recarregado. Dava tempo de sobra ali. Mas tudo bem. Eu tô emocionado. Tá acutido, velho? Não, não. Só dando perfeito graça comigo. Espero que vocês tenham gostado. De qualquer maneira, não esquece de deixar o seu like. Obrigado aos caras que participaram aí, viu, mano? Salve, os caras humildes, auto-ascar o Voip, liberaram o boneco, jogaram fino, brincaram. Isso aí, isso é Rainbow Six, rapaziada. Isso aí é diversão, o bagulho é esse, tá ligado? Nós estamos aqui pra dar risada e, né, botar o piro pra fora. Caralho, já entrou aqui, já. Damn. Tá no bom. Só relaxa. Tarei plantar. Calma, relaxa. Lá no outro bombe, eu acho. É, no outro bombe, no outro bombe. Vai pela esquerda, pela esquerda. Pega ele de lado. Moleque é ruim. Vai agachado, melhor. Não emociona, não emociona. A gente confia em você, você é o melhor, cara. Eu confio, eu confio. Vai, vai, vai. Mas vai logo, porra. Vai, vai, vai. Vai desfuzar, porra. Vai devagar. Deve estar na esquerda da porta. Esquerda da porta. Full esquerda, full esquerda. Boa, boa, boa. Vai, Enzo. Não, cara. Enzo, pelo amor de Deus. Tá grande. Aê, Enzo, mano! Aê, Enzo! Aê, Fusa! Puta, velho! Vou dar o nome do meu filho de Enzo, mano. Aê, Jogonbeiro! Mano! Joga muito só, louco, velho. Rapaziada, obrigado, viu? Salvou, salvou. Vou repostar o mano que me divulgou lá, é nóis. Olha só! Humilde, humilde. Valeu, rapaziada. Um prazer, hein, manos? Valeu, mano. Prazerzão, cara. Um beijo, mano. Uma coisa antes, pai, eu tive que só dizer, velho, que é uma honra, depois de tantos anos vendo você, finalmente tá jogando contigo, velho. A honra é minha, rapaziada. Obrigado mesmo, foi animal. É a parte da família divertida. Dei muita risada. Vocês são fodas. Um beijo. Valeu. Muito gente boa, mano. Muito da hora, ó. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Obrigado você que assistiu. Obrigado, rapaziada, que participou. Foi irado, tá bom? Beijinho, tamo junto. Até a próxima. Mostrei tudo, né? Fiz minha parte. Vambora. É nóis. Tchau.